Vamos ali Matheus. Eu vou gravando, vamos gravando. Não gravando não, não gravando não. Não gravando não. Ei, Daud, nossa colega aqui. Não, não, grava ainda rapaz. Não tá gravando não, pô. Tá gravando não, pô. Tá na mão. Pai? Boas horas, cruzou começar. Bom, tá gravando ainda. Heck. Vai. Aham. Nossa colega aí, pai. Oi, 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 oi. Vai, vai. Tô comendo ticolé. Tá comendo ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tô comendo ticolé. Tá comendo ticolé. É de melancia. É de melancia. Isso aqui, Eduardo. Dá pra ele, Eduardo. Toma aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Pega aí, Eduardo. Ai 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 Vamos dançar vai 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 Manda o passinho Manda o passinho Manda o passinho Ai 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 E se ligar na minha rima que eu mando sem caô O Matheus vai dançar O passinho do cocô Vem 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 Passinho do cocô Vem 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 O passinho do cocô Tô comendo um chicolé Tá comendo um chicolé Chicolé é muito bom Chicolé é muito bom Toma ali Eduardo Toma ali Eduardo Toma ali Eduardo Um, dois, três Quatro, cinco, seis Ó O Senhor O Senhor é o seguinte Olha sabe o que fala Vocês me conhecem? Só porque eu falei do bate Eu tô comendo um chicolé Tá comendo um chicolé Ticoolé é bom Oi, oi, oi É a merda.